Música Vou mostrar para vocês aqui o lugar que eu digito, o computador que eu fico. Então, este aqui é o meu computador. Eu não me contentei em ter verde somente lá fora e tem planta que não se adapta aqui porque tem ar-condicionado na sala. E eu descobri, então, que as suculentas podem ficar aqui nesse ambiente. Então, foi elas que eu escolhi. Sem falar, gente, que não tem perigo de ter água embaixo do vaso, porque colocar uma planta com água do lado de computador sabe como é que é, né? Então, eu criei esse espacinho aqui para ter verde dentro de casa, para estar sempre olhando enquanto eu falo com vocês. Para quem mora em apartamento, para quem não tem tempo de cuidar. Só que eu vou ter que cuidar porque eu amo regar plantas, né? E para não manter... Para manter elas tem que ser pouca água, gente. Eu corro risco muito grande de afogar as minhas suculentas. Comprei ontem, me apaixonei. E além de ser uma planta muito fácil de cultivar, é muito em conta o valor. Eu paguei por esse vasinho aqui, lindíssimo, ó. Com as plantinhas bem inteirinhas, R$ 5,90. Foi na loja Cassol, tá? Daqui de Porto Alegre, mas deve ter em outros lugares. E essa daqui também estava num vasinho pequenininho e eu transformei num terrário. Só que, né? Não tem experiência, é o primeiro. Então, não ficou lá muito perfeito. Eu sujei a plantinha na hora de colocar no vidro. O sapinho, não sei se ficou bem posicionado, mas é o primeiro. Depois eu vou me aprimorando. Vocês vão ver muitos terrários por aí. Agora eu vou mostrar para vocês as que eu coloquei lá na janela do banheiro. Ó, gente. Essas aqui eu coloquei no banheiro. Esta daqui, ela vinha num vaso grande. E vinha esta e mais aquela que eu fiz o outro terrário. Então, eu coloquei no meu copinho. Isso aqui é um copinho que eu tinha comprado para tomar café. Eu coloquei ela, coloquei um pouquinho mais de terra. Umas pedrinhas brancas. E fiz aqui um vasinho mais bonitinho. E essas aqui, ainda deixei no vasinho que elas vieram. Agora eu vou pesquisar o nome delas, que eu não entendo nada disso. E eu vou colocar para vocês, tá? O nome, tudo direitinho. Esta aqui está muito bonitinha. Então, esta daqui foi a que eu achei mais fofa. Ela é bem gordinha. E dizem que ficando no sol, ela até mudou de cor. Esta aqui, gente. Olha que fofura aqui, mimo. Esses vasinhos pequeninhos, eu paguei R$ 2,90 cada um. E essa daqui, eu comprei num vaso que nem aquela suculenta grande, por R$ 5,90. Veio essa e mais a pequenininha que eu fiz o outro terrário. Espero que tenham gostado da pequena dica de hoje, do meu cantinho de suculentas. Dá like aí para ajudar a crescer o canal. Curta, compartilha. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!